Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer um tour pela minha casa, vou mostrar pra vocês o meu cantinho, onde eu moro, tá bom? Nessa casa, pessoal, mora eu e meu esposo, duas pessoas, tá? A gente tem uma vida a dois. E antes da gente vir morar aqui, a gente morava alugado, né? Então a gente passou, acho que um ano morando alugado e aí surgiu a oportunidade da gente comprar essa casa da minha mãe. E assim foi com muita luta, né? Mas a gente conseguiu, graças a Deus, porque assim foi uma bênção, né? Porque quem mora alugado sabe como é que é complicado sem pagar aluguel. Mas graças a Deus a gente conseguiu, né? A gente não paga mais aluguel. A gente tá aqui há, acho que uns dois anos já, dois anos e pouco, eu acho. E graças a Deus, né? Assim, foi uma bênção. E hoje eu vou mostrar pra vocês, tá? Nossa casa vai ser um tour. E não é nada muito achique assim, tá? É simples, mas nós somos muito felizes, né? Muito gratos por tudo que a gente tem. Então vamos lá, vou começar mostrando pra vocês a frente da nossa casa. Essa aqui é a frente da casa. Aí a gente vem aqui, ó. Aí sobe essa escada aqui, né? Aí tem um patiozinho, ó. Patiozinho na frente. E ali já é a porta da entrada. Tem uma janela. Essa aqui é a janela do meu quarto. Aí aqui, pessoal, eu já tô na parte de dentro, tá? Essa aqui é a porta de entrada, como eu mostrei pra vocês lá de fora, ó. Aí tem uma janela de vidro do lado da porta de entrada, né? E aqui já na entrada, a gente tem o nosso sapato, ó. Que a gente deixa aí tudo arrumadinho, né? Aí tem a nossa máquina de lavar, que tem um espacinho lá atrás, mas é muito pequeno espaço. Aí a gente deixa ela aqui, que aqui não molha, né? Quando chove nem pega sol. Aí aqui a gente tem uns capacetes da moto. Tem uma bolsa que eu deixo em cima do banco. Aí aqui já é a nossa geladeira, ó. Nossa geladeira. Tem wi-fi. Eu deixo aqui em cima da geladeira. Aí vindo é porque, assim, a entrada já é a cozinha e a sala, né? Aí já é uma cozinha-sala. Aí, ó, tem o fogão, tá? Aí aqui já tem a pia, né? A pia, ó. Aqui tem outra janela. Do lado da pia tem outra janela. E aqui já é a porta do... Que tem uma outra varandinha aqui atrás, né? Aí deixa eu terminar de mostrar aqui dentro, que aí eu já vou lá pra aquela porta, ó. Aí aqui tem um sofá. Desse lado fica assim. A gente faz tipo de cozinha, né? Aí do outro lado é como se fosse, assim, uma salinha, né? Aí tem a mesa de... Uma mesa de janta, né? E tem um sofá. Porque a mesa não dá pra botar desse lado aqui, né? Porque é pequeno o espaço. Aí tem ali um... Um ventilador. Aí aqui em cima da mesa eu coloco o escorredor de louça, né? Porque eu não gosto de colocar em cima da pia. Porque quando a gente vai lavando, né? E vai sujando. Aí aqui tem um armário de louça, ó. O armário de louça. E ali em cima da pia, ó. Também tem mais um armário de louça também, tá? Aí essa porta aqui já é a porta de trás, né? Que aqui atrás tem outro patiozinho igual aquele lá da frente, ó. Outro patiozinho. Igual lá da frente, pequenininho. Aí a nossa... Uma outra máquina que a gente tinha ficava aqui atrás, ó. Que tem ali a torneira. Aí a gente ligava aqui nessa tomada aqui. Botava um rabicho, né? Ligava pra lá quando ia usar. Mas aqui nessa parte de trás, ó. É aberto, ó. Aí ela pegava um chuvisco, né? Quando chovia, pegava sol. Aí ela chegou a queimar, né? Deu um problema. Aí a gente teve que comprar outra. Aí essa outra a gente resolveu deixar lá dentro, né? Pra não dar nenhum problema. Aí aqui, ó. Tem uma churrasqueira aqui, né? Que a gente guarda aqui. Aí ele é o nosso gato. A gente tem dor desse. É o Boris e o Bernardo. O outro tá lá pra fora. E aqui, pessoal, é um banheirinho, ó. Um banheirinho pequeno, assim, né? Que eu acho que o rapaz dessa casa fez pra não ter só um banheiro, né? Aí tem esse banheirinho, assim. É bem pequeno. Quase não dá pra entrar aqui. Aqui, ó. Ó. Aí tem um vaso, né? Esse aqui tá limpo, esses barros. Aí tem um chuveiro. Aí... Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o nosso quarto. Então, esse aqui é o... É a parte desse cômodo aqui, da entrada da casa, tá? Agora aqui, ó. Do lado daquele armarinho que eu mostrei pra vocês. Essa é a porta de entrada. Aí já tem a porta do nosso quarto. Ó. Aqui é o nosso quarto. Ó. Aqui é a cama. Nossa cama. Ali é aquela janela que eu mostrei pra vocês lá. Que era a janela do quarto que eu mostrei lá por fora. Aí aqui, ó. Tem um sofá, né? Que é o par daquele outro sofá lá. Aí como não tem espaço pra deixar lá. Aí a gente bota aqui dentro do quarto. Aqui é o espelho. Aqui é uma mesinha, ó. Vou botar... Tem a bíblia. Aí aqui tem aquele spoofzinho. Isso aqui é uma escada que também eu guardo aqui, né? Porque lá fora, pra não pegar assim... É, é pequeno lá o espaço lá de fora. Aí já tá a churrasqueira lá. Aí eu deixo ela aqui. Tá limpa. Aí eu boto aí. Aqui é o nosso guarda-roupa. Ó. Esse guarda-roupa é grande. Eu não sei se no vídeo dá pra perceber. Acho que dá pra ver que ele é grande. Mas ele é muito grande. Aí quando a minha mãe morava aqui, né? A gente comprou dela e ele já ficou aí, né? A gente negociou com ela. Que é muito grande pra tirar daqui. Aqui é o ar. Aí aqui é um banquinho que a gente bota pra secar a toalha. Porque se deixar dentro do banheiro, parece que não seca direito. Aí dá um cheirinho e a gente deixa aqui, né? Porque aqui liga o ar e o vento do ventilador pega e vai secando. Aí aqui é o nosso banheiro. Aí banhei aqui a pia. Aqui é o vaso. E uma cestinha de botar sabonete. Ó. Aí tem aqui o vidro, né? E o chuveiro. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. tchau. E aí tchau.